Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Diga Joy. O assunto de hoje é um pouquinho delicado, né? Como vocês podem ver no título, trouxe a presença ilustre da minha filha mais velha. Pode falar oi pessoal. Oi! Não sei porque tá tímido, ela tem um super canal no YouTube. Se você ainda não conhece, segue lá, Aventuras da Yasmin. Ela também tem um Instagram, tá gente? Aventuras da Yasmin. Bom, o assunto de hoje, gente, é pra gente falar um pouquinho como que tá sendo pra mim, pra nossa família, essa relação de ciúme de irmão, né? Aí eu trouxe a Yasmin aqui depois pra dar um depoimento. Mas primeiro eu vou contar um pouquinho como que tá sendo pra mim, como que eu tô tentando, como que eu tô tentando lidar com isso, pra que isso não ocorra, pra que não ocorra um problema maior no futuro. Então, assim, bom, o que que eu tento, o que que eu já percebi, a gente tenta, o que que eu tento, né? Não fazer. A primeira coisa que eu tento ver, que não é bom fazer, é esse negócio de comparação. Eu já li sobre isso, não comparar e não fazer com que os irmãos competem um com o outro, né? Só que eu acabo falhando um pouquinho, mas por um elogio pra Yasmin, sabe? Falar, ai Yasmin, quando você era neném, você dormia que era uma beleza. O Theo tem dificuldade, mas você dormia muito bem. Eu ainda acabo tendo esse tipo de comparação que eu acredito que não é saudável, né? Pode que não seja saudável. Mas eu tento fazer uma comparação entre eles, porque é inevitável, né? Você acaba comparando um filho com o outro, sendo que criança nenhuma, pessoa nenhuma, a gente deve comparar, né? Porque cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu estilo, né? Então, assim, a gente não pode comparar. Só que eu tento comparar no jeito positivo. Até comentei ontem da Yasmin com você, que eu falei assim, nossa, Yasmin é mais elétrica, mais enérgica, o Theo é mais calmo, mais tranquilo. Mas eu expliquei pra ela, mas é no bom sentido, é que você é mais animada, com muito mais energia. O Theo é mais calmo, mais tranquilo. Né? Foi uma coisa positiva. E, tipo, a minha mãe, ela, eu até achei uma coisa muito legal, que minha mãe fala que eu sou enérgica, eu sou mais agitada, porque eu gosto disso assim, porque, tipo, eu sou mais ligada, atenta nas coisas. E eu gosto, tipo, que eu sou agitada, mais energética, elétrica, ligada? Mas sempre no lado positivo, né? Nunca depreciativo, né? Nunca negativo. Do tipo, ah, não, seu irmão é chato e você era boa. Ou, ah, Yasmin, você era boa e seu irmão é chato. O contrato. Seu irmão é bonzinho e você é chata. Ah, Yasmin, assim, a gente não pode comparar no lado negativo. Apesar que mesmo no lado positivo, eu acredito ainda, às vezes, que eu acabo fazendo sem querer. Mas, eu acho que, às vezes, nem pode ser tão saudável, acho que nem é bom. Eu até já vi sobre isso, né? Que a gente não pode comparar. Uma outra coisa também, que é muito bom, porque, assim, a Yasmin, né? Ela tinha tudo pra ela, né? Ela tinha uma vida pra ela. O ciúme maior acaba sendo do filho mais velho. Normalmente, o filho mais velho, ele tem mais ciúme do mais novo, né, Yasmin? Porque a Yasmin, por exemplo, ela tinha tudo pra ela. Ela só tinha atenção pra ela, só tinha... A vida minha, a nossa vida era só pra ela, atenção só pra ela, aniversário só pra ela. Aí, quando veio, chegou um novo membro. Ah, é, chegou, na verdade, dois. Veio primeiro o Ted, mesmo assim, eu fiquei com ciúme do Ted. Aí, quando tiver ele pra aqui do lado, não tem tanto ciúme dele. Agora, mas depois que chegou o Ted, foi muito mais ciúme do que com o Ted. Realmente, bem lembrada. A Yasmin também já tinha ciúme do cachorro. Porque o cachorro, né, gente, quando eu chegava em casa, ele vinha pular em cima de mim, né? Ele vinha comemorar a minha chegada. Aí, Yasmin, aí eu abaixava pra dar atenção nele, porque ele vinha correndo primeiro. Aí, Yasmin achava ruim. Ai, nossa, você abaixou pra dar atenção pro Ted e vai dar atenção pra mim primeiro. Mas eu sempre forçava. E, Yasmin, mas é o cachorro, ele veio correndo. Como é que eu vou ignorar ele? Né? Eu fazia um carinho nele, depois abraçava ela. Né? Aí, veio a chegada do Ted, né? Mais um bebezinho, um irmãozinho. Só que, assim, graças a Deus, a Yasmin é muito generosa. A Yasmin é muito amorosa. A Yasmin sente ciúme do Theo, mas eu acredito, eu não sei se eu posso estar falando pra você. Mas o ciúme que a Yasmin sente é muito pequeno. Isso é verdade. Ela ama muito o Theo. Ela ama de paixão. Ela venera o Theo. Então, assim, o ciúme que ela tem é mais a dar atenção mesmo, né, filha? É de roubar a atenção um pouquinho, né? Que antes ela tinha toda pra ela e agora, como o Theo é pequenininho, é um bebezinho, então ela fica com esse ciúme. Ai, nossa, tá lá, tá dando atenção pro Theo. Só que, assim, eu conversando com a minha psicóloga, ela me deu a dica, né? Ela falou assim, que eu achei muito bacana, fica a dica, assim, pra vocês, que eu tenho que arrumar um tempo com a Yasmin. A gente tem que fazer uma programação que seja somente minha e dela, sabe? Sem meu marido, sem o Theo, um programa só nosso, né? E que a gente tá tentando encaixar esse programa só nosso, né? A gente começou com cineminha no sábado, né? Então, sábado à noite é a noite das garotas. É a noite em que a gente compra uma coisa bem gostosa, a gente assiste um filme bem gostoso, né? Ou a gente joga algum joguinho. Isso aí. Então, hoje, né, com o nascimento do Theo, o que a gente tá tentando fazer, até o conselho da minha psicóloga, é isso, a gente criar um momento só pra gente. E você acha que tá dando certo? Você acha que é legal a gente ter um momento só pra gente? Sim. Você acha que isso diminui um pouquinho o seu ciúme com o Theo? Muito. É? Aí, viu, gente? Então, isso é uma dica muito legal. Pra você que tem outros filhos, que possam ficar com ciúme, né? O Theo dorme muito cedo, ele dorme sete horas, então ele acabou de dormir, a gente já pede, né, um... Até quando a mamãe tá dando mamar um pouquinho, ela até já vai pedindo, porque daí depois ele deve mamar e começa a brincar um pouquinho com a mamadeira, né? Aí ela tá começando a segurar a mamadeira, mas ela é bem preguiçãozinho, né? Aí ele brinca com a mamãe e pede rapidinho. Mas aí é isso, sabe? A gente criou, então, um cineminha que, por conta da pandemia, a gente não tá podendo sair, a gente não tá saindo, eu não saio de casa pra quase nada, né, Yasmin? Eu saio pro essencial e só pra trabalhar. E olha lá, essencial, assim, muito, muito, muito raro. Por conta da pandemia, eu fico mais em casa mesmo, né? Eu trabalho na área da saúde, e, então, assim, o medo de passar a Covid, de pegar a Covid ou passar pras pessoas, pra mim é muito grande, sabe? Então, assim, eu prefiro ficar mais reservada, quietinha, né? Até pra preservação dos meus filhos, preservação do meu marido, da minha mãe que fica vindo aqui toda semana, que ela é temosa. Então, assim, a gente, né? Ela é diabética, então, assim... Tem esse problema, é grupo de risco. É, é grupo de risco. E também meus filhos ficam com a minha sogra, que também é grupo de risco, então, eu fico com muito medo mesmo. Então, eu fico quietinha em casa. Mas uma coisa importante, Yasmin, você fala que tem ciúme de mim. Você tem ciúme do papai? Tenho. Tem também? E aí? Como que a gente pode resolver isso? Também que dá pra passar um tempo com o papai, só que seria no meio de semana, porque ele trabalha... Ele trabalha quase todos os dias. Ele trabalha cinco dias na semana e ele nem sábado nem domingo ele fica de folga. É só segunda e terça. À noite. Lembrando, ele trabalha de dia e à noite. Por isso que ela tá falando isso. Ele mal tem tempo. Ele só tem tempo segunda e terça à noite. Dá mais pro tempo. É, então, assim, fica um pouquinho apertado mesmo, pra gente ter um pouquinho apertado o tempo, né? Mas, então, você acha isso, Yasmin, que passar um tempo bacana, um tempo de qualidade ali com você, já diminui bem, assim, o seu ciúme? Muito. Agora eu tenho, tipo, 99,9% só de amor pelo Theo e 0,1% de ciúme. Hum. Ah, e uma coisa importante que eu falo muito. A gente tem que validar, assim, o sentimento de ciúme, né? Eu não... Eu não ofendo a Yasmin, eu não falo que ela tá errada, assim. Eu chego e falo, não, Yasmin, você tá certa de sentir ciúme. Eu entendo o seu lado. A gente tem que ter empatia também, né? Pelo sentimento do outro, principalmente pela minha filha, que eu amo demais. Mas, então, assim, é importante falar, não, Yasmin, é aceitável, mas o que a gente pode fazer pra melhorar, né? É sempre isso. Eu entendo, eu te amo, não precisa ter ciúme, que eu te amo do mesmo jeito, mas o que a gente pode fazer pra melhorar? Então, assim, isso é muito bacana, tá vendo? Passar um tempo, né, Yasmin? O amor que eles sentem um pelo outro, a Yasmin sente muito amor, ela é muito apaixonada pelo Theo, né? Então, é igual, assim, é engraçado, porque igual, meu marido é o filho mais velho, eu sou a filha mais nova, então, a gente tem uns dois olhares pra falar pra Yasmin, até um dia eu comentei com você, não foi? Negócio de empatia, até esses dias eu falei negócio de empatia, até eu expliquei pra Yasmin, falei, olha Yasmin, você é a mais velha, você sente ciúme, porque você tinha todo o seu espaço, toda a atenção só pra você, e aí veio o Theo e tomou essa atenção. Eu, como sou mais nova, eu posso falar o seguinte pra você, você teve mais tempo comigo e com o seu pai, porque é assim que eu senti com os meus irmãos, meus irmãos teve muito mais tempo com os meus pais, né, a Yasmin já tem 10 anos, então, assim, a Yasmin teve 9 anos sozinha com a gente, né, o Theo chegou, o Theo chegou com atenção compartilhada, a Yasmin já chegou a ter atenção só pra ela e o Theo chegou com atenção compartilhada, ele não tem atenção só pra ele, né, então é isso que eu expliquei pra ela. Eu, como irmã mais nova, eu posso falar, eu não tive atenção com os meus pais só pra mim, só que isso pra mim, graças a Deus, não é nenhum problema, eu não tenho problema nenhum com os meus irmãos por conta de atenção, por conta de carinho, né, nem com os meus pais por conta disso, então, assim, pra mim é tranquilo, mas, enfim, eu achei bacana, então, Yasmin, gostei. Vocês gostaram também, gente, de trazer a Yasmin aqui pra contar um pouquinho? o Tete perdoou. Perdoou não? Tô sentindo nada. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, então, assim, eu trouxe a minha experiência, a nossa experiência, da nossa família, a experiência que a Yasmin, Yasmin relatou aqui pra vocês como tá sendo pra ela, e contem aqui pra mim nos comentários como que foi pra você, se você já tem mais de um filho, como que é essa relação, como que você tá tentando fazer pra melhorar, vamos aqui trocar experiência, porque tem tantas mães que assistem o meu vídeo, acho tão bacana a gente trocar essa experiência, sabe, trocar dicas, acho muito bacana. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, inscreve aqui no canal, dá o seu joinha, tá, se você me ajuda muito, faz o YouTube levar pra mais pessoas. Ah, e depois, gente, passa lá no meu Instagram, chama joicecdm, que vai tá passando aqui, viu? Passa no meu Instagram e no meu TikTok também. E no seu canal. É, e no meu canal, que vai tá ou na descrição e os nomes do TikTok e o Instagram vai tá aqui e o meu canal aqui ou na descrição. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!